Está pensando em contratar o plano de saúde da Amilwan empresarial no Rio de Janeiro? Neste vídeo nós vamos te falar tudo, mas antes de iniciarmos de fato o vídeo, eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e cada pessoa tem sua particularidade. Então se quiser ganhar tempo antes de assistir esse vídeo até o final, dê um pause e chame um de nossos consultores através do nosso site e envie a sua solicitação. Assim você terá um especialista atuando no que você deseja. Fez a sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare o Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde e neste vídeo da Amilwan empresarial para o Rio de Janeiro, nós falaremos tudo sobre os formatos de contratação, a preligência, categorias e as acomodações do plano, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas e carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça, com desconto, cashback e mais uma cortesia. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, que após a vinheta eu vou te contar tudo sobre os planos da Amilwan, aí no Rio de Janeiro. Formatos de contratação da Amilwan empresarial no Rio de Janeiro. A Amilwan atua apenas com planos com co-participação, sendo dois modelos diferentes. O primeiro é cobrado para terapias e o outro é cobrado para todos os procedimentos. Além disso, existem dois tipos de tabela. A primeira é a compulsória, onde há necessidade de entrar todas as vidas vinculadas ao CNPJ. E a segunda tabela é a livre adesão, onde essa entrada é mais flexível. Consulte com a nossa equipe e veja qual tabela da Amil o CNPJ da sua empresa se enquadra. Abrangência, categorias e acomodação do plano Amilwan empresarial no Rio de Janeiro. Bom, todas as categorias da Amilwan possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Amilwan empresarial incluem as seguintes opções de categorias. Amilwan S1500, Amilwan S2500 e Amilwan S6500. Todas na acomodação apartamento. Aqui dá direito a um quarto individual e acompanhante 24 horas. E se caso você tiver qualquer dúvida relacionada às categorias, acomodações dos planos Amilwan, ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta buscar, compare plano de saúde mais o tema, que você encontra tudo em nosso site ou em nosso canal. Rede credenciada da Amilwan empresarial. A Amilwan empresarial oferece uma excelente e ampla rede credenciada no Rio de Janeiro. Eu vou citar os destaques, pois a rede é muito extensa. Caso queira a rede completa, basta solicitar com o nosso time via WhatsApp. Bom, os hospitais em destaque na rede da Amilwan são o Hospital Pasteur, Ibol, Casa Rio Laranjeiras, toda a Rede Dor São Luís, Procardíaco Samaritano, Copa Star e destaque para a rede de laboratórios Sérgio Franco, Bronsten a mais, alta excelência entre outros. Coberturas e carências da Amilwan no Rio de Janeiro. A Amilwan oferece todas as coberturas de acordo com o rol da NS e também procedimentos extra rol consultinos. A sua carência segue o padrão para novos clientes e a Amilwan reduz carências para planos compatíveis ativos há mais de seis meses. Converse com a nossa equipe e vejam como ficariam os seus períodos de carências na Amilwan. Valores da Amilwan empresarial no Rio de Janeiro. Antes de eu começar a falar dos valores, eu quero informar que se você achar o preço inicial elevado, fale com a nossa equipe para estudarmos a melhor opção para a sua empresa. Ah, e lembrando que todos esses valores informados nesses vídeos podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio, ok? Bom, no plano empresarial Amilwan S, 1500, os valores estão a partir de R$ 537,50 para uma faixa etária de 0 a 18 anos, no formato compulsório, com coparticipação total na tabela de três vidas. Já na tabela livre adesão, no mesmo formato anterior, a partir de R$ 591,25. Benefícios a Amilwan no Rio de Janeiro. Bom, tem telemedicina com o médico do Einstein, atendimento domiciliar em casos de urgência e emergência, a Amil Resgate, que é o sistema de transporte inter-hospitalar, com unidades que são verdadeiras UTIs móveis, com ambulâncias, helicópteros e jatos. Assistência a viagem internacional, com cobertura de até US$ 300 mil, e coleta domiciliar de exames também tem, e reembolsos que vão de US$ 328 a US$ 1.040, entre outros diversos benefícios. E agora eu vou deixar com vocês cinco dicas de extrema importância para a contratação do seu plano da Amilwan sem dor de cabeça. A primeira dica é que você deve escolher uma corretora de confiança especializada em planos de saúde. A segunda dica, pesquise o reclame aqui dessa corretora. A terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise processos no Jus Brasil. E a quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Você seguindo essas dicas, minimiza muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano. Bom, e orgulhosamente, a Compare Plano de Saúde possui todos os requisitos citados. Além de estar entre os campeões de venda dos produtos Amilwan pelos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. E ainda possuímos também um programa de fidelidade exclusivo para os nossos clientes. Garantimos a excelência em nosso atendimento e mais descontos de até 40% na primeira mensalidade. Mas esses descontos se alteram de acordo com o plano contratado, tudo bem? E ainda você informando, nosso time, que está vindo através do nosso canal aqui no YouTube ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para você que incluiu o plano odontológico na contratação do seu plano de saúde. E aí, você vai contar com o glamour dos planos Amilwan para cuidar da saúde da sua empresa? Deixe a sua resposta e dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas elas para você. E aproveite também, já vai deixando o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda muito. Além disso, o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas que vão se beneficiar deste nosso conteúdo. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você sempre o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo num próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. e aí, vamos lá.